É possível que o leitor pergunte, é necessária toda essa explicação de Levítico 15? Resposta, é necessário, porque estamos falando de uma sociedade que estava saindo da escravidão, com pouco conhecimento de saúde e de um Deus para quem a saúde física é tão fundamental quanto a saúde espiritual. Existem pelo menos quatro tópicos neste capítulo, quatro temas importantes. O primeiro fala sobre emissões anormais em homens. Dois, emissões sexuais regulares em homens. Número três, menstruação normal nas mulheres. E número quatro, fluxo sanguíneo anormal em mulheres. São quatro sessões bem claras a respeito do tema do capítulo 15. Um paralelo entre este capítulo e a literatura dos vizinhos pagãos de Israel revela a sublimidade a qual a fé israelita se tornou, em contraste com os costumes dos pagãos. Os conceitos de limpo e impuro eram comuns a todos eles. O mesmo pode ser dito das lavagens e dos sacrifícios para purificação. Mas, na literatura profana, a impureza acima mencionada estava ligada a demônios, a maldições. Portanto, os ritos purificadores chegaram a ser uma questão de conflito com as forças do mal. Encantamentos mágicos e feitiços eram todos necessários. Porém, na Bíblia, não há sinal de tal contestação. Não há medo dos espíritos que produzem impureza. Você só tinha que ter reverência, temor a Deus. E a humilde obediência às suas leis sempre coloca o ser humano, o homem ou a mulher, em um lugar onde eles possam se aproximar do Senhor e reconquistar o seu lugar dentro da comunidade religiosa. Amigos e amigas, devemos cuidar de nossa saúde para não magnificar o nosso corpo, para não engrandecer o nosso corpo. Devemos cuidar da nossa saúde para magnificar e para engrandecer ao nosso Criador, que é o nosso Deus. Essa é uma ótima razão para ter uma boa saúde física. Que o Senhor abençoe você.